Artistas ainda desconhecidos pelo grande público. Em busca de espaço no mercado, tão disputado. O que eles têm em comum? O sonho de ter o talento reconhecido para conquistar o sucesso. Pode vir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém. Teuzimar Araújo, Emily Hayashi e Tainara Alves foram selecionados para a estreia do projeto Quarta Sertaneja da Prefeitura de Goiânia. É muito importante para a gente ter esse espaço nos teatros, a música sertaneja também entrar dentro do teatro. Nunca cantei no teatro, é a primeira vez, eu estou bem ansiosa, porque eu acho que são palcos muito diferentes, né? Mas a gente também vem agradar o mesmo público, que é o público que gosta de sertanejo. A Quarta Sertaneja é uma forma de reconhecer e valorizar a qualidade da música sertaneja. A produtora musical Marília Feitosa e a cantora Clara Garcia acreditam que o projeto vai abrir portas para muitos artistas. Para nós que estamos ali produzindo, compondo, descobrindo, cavando novos artistas, isso aqui realmente é uma vitrine. Aqui nós temos uma nova oportunidade de estar podendo mostrar o trabalho e divulgar, né? Para todas as pessoas conhecerem, igual eu que vim, tem três anos para cá, tem galera que ainda não conhece, aqui é mais uma oportunidade para a galera me conhecer. As apresentações integram a proposta de ocupação e movimentação dos espaços culturais da capital. E a gente estava aguardando para esse segundo semestre uma ação do sertanejo, né? Já que aqui é a terra do sertanejo, para que a gente pudesse ter uma sequência semanal, né? Então nós preparamos todo o calendário para que nesse segundo semestre a gente começasse com o sertanejo e já também para que possa fazer parte aí das comemorações dos 90 anos de Goiânia. O projeto Quarta Sertaneja é o 44º que faz parte agora do calendário oficial da Segunda. Quem quiser subir nesse palco, tem que só fazer a inscrição na página da Secretaria do site da Prefeitura. Além do palco, o som e luz, os artistas que se apresentarem aqui ainda recebem um cachê para investir na carreira. Ainda mais depois da pandemia que nós viemos, muita coisa mudou no meio musical. E essa oportunidade que a gente está tendo agora de fazer um evento assim na Prefeitura, com o apoio do secretário da Cultura, realmente vai ajudar muito a gente a investir no próprio projeto e continuar a caminhada, né? E é bom lembrar que todos são de forma gratuita. Música Música